Viu quanta variedade de presentes para o seu amor no dia dos namorados? Tem muito mais aqui na Lepoxiche Arasatuba. Uma coleção linda. Sabe aquela blogueira famosa, Camila Coelho? Ela montou uma coleção exclusiva para a Lepoxiche. Está tudo aqui esperando por você e tem muito mais. Você tem kits de carteiras, de bolsas. Tem bolsas a partir de R$ 119,99. Tem carteiras R$ 59,99. Tem carteira masculina a partir de R$ 49,99. Mochilas a partir de R$ 79,99. E você parcele até cinco vezes no seu cartão de creche. Não tem cartão? Sem problemas. Vem pra cá que tem crediário próprio pra você. Então corre. Lepoxiche aqui na rua Duque de Caxias. 186, telefone 3625-4208. Esquina com a General Osório. Não tem erro. Lepoxiche Arasatuba. Muito amor no dia dos namorados pra você.